Depois tu farás chegar a ti, teu irmão Arão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, e farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Farás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido o espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um efode, e um manto e uma túnica bordada, e uma mitra e um cinto farão, pois vestes santas a Arão, teu irmão, e seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o efode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido de obra esmerada. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas pontas, e assim se unirá, e o cinto de obra esmerada de efode, que estará sobre ele, e será da sua mesma obra, da mesma obra de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás duas pedras sardônicas, e lavarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Seis dos seus nomes numa pedra, e os outros seis nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavar de selos, lavrarás estas duas pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor em ouro, as fará, e porás as duas pedras nas ombreiras do efode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e duas cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida de obra de fieira, as fará, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do efode, e farás de ouro e de pano azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Farás, quadrado e dobrado, será de um palmo o seu comprimento, e de um palmo a sua largura. E encherás de pedras de engasso, com quatro ordens de pedra, a ordem de um sárdio, de um topácio e de um carbunculo. Esta será a primeira ordem. A segunda ordem será uma pedra esmeralda, uma de safira e de um diamante. A terceira ordem será um jacinto, de uma agata e de uma ametista. A quarta ordem será uma turquesa, uma sardônica e uma jaspe. Engastadas em ouro serão os seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, doze segundo os seus nomes. Serão esculpidas com selos, cada um com seu nome para as doze tribos. Também farás o peitoral cadeiazinhas de igual medida, de obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral dois anéis de ouro, e porás os dois anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as duas cadeiazinhas de fieira de ouro nos dois anéis, nas extremidades dos peitorais, as duas pontas das duas cadeiazinhas de fieira, meterás nos dois engastes e as porás nas ombreiras do efódio, na frente dele. Farás também dois anéis de ouro e os porás nas duas extremidades do peitoral, na sua borda, que estiver junto ao efódio por dentro. Farás também dois anéis de ouro, que porás nas duas ombreiras do efódio abaixo, na frente dele, perto de sua juntura. Sobre o cinto de obra esmerada do efódio, e ligarão o peitoral com os anéis do efódio por cima, com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do efódio, e nunca se separará o peitoral do efódio. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo urim e tumim, para que esteja sobre a oração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Também farás o manto de efódio, todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma porta de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que não se rompa, e nas suas bordas farás romãs de pano azul, e de púrpuras e de carmesim, ao redor das bordas e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverás nas bordas do manto ao redor. Estarás sobre Arão quando ministrar para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos. Santidade ao Senhor! E atala-as com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santifiquem todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino, também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas de filhos de Arão, e farás cintos também, e farás tiaras para a glória de ornamento, e vestirás com eles Arão, teu irmão. E também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linhos, para cobrirem a carne nua, senão serão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar o santuário, para que não leve iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Isto é o que diz da Ádia fazer, para santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e dois carneiros sem mácula, e põe asmos, e bolos asmos amassados com azeite, e com os corões asmos untados com azeite, com flor de farinha, de trigo os fará. E os porás no cesto, e os trará no cesto, com um novilho e dois carneiros. Então farás chegar a Arão a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, a vestidura, a Arão da túnica, e do manto de Éfode, e do Éfode mesmo, e do peitoral, e os cingirás com o cinto de obra de artifício do Éfode. E a Mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a Mitra, e tomarás o azeite da unção, e dermarás sobre a sua cabeça, sim, um girás. Depois farás chegar a seus filhos, e desfarás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto, Arão e seus filhos. E lhes atarás a tiaras para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétua, e sagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar ao novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás a base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco, queimarás com fogo fora do altar, do arraial. O sacrifício por pecado é Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor. Cheiro suave, uma oferenda queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e os porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar de seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás o sangue que estará sobre o altar, e do alzeite da unção, e os espargirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com eles, para que ele seja santificado, e as suas vestes também, seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a calda, e a gordura que cobre as entranhas e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro de consagrações, e uma fogaça de epão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto, dos pães ásimos que estiverem diante do Senhor, e tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos, e o queimarás no altar, sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor, oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações que é de Arão, e com movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento, e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. É oferta alçada pelos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. Sete dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho não as comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações, ou pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e seus filhos, conforme tudo o que eu tenho ordenado, por sete dias os sagrarás, Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício, pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. Sete dias farás expiação pelo altar, e o santificarás. E o altar será santíssimo, tudo o que tocará o altar será santo. Isso, pois, é o que oferecereis sobre o altar, dois cordeiros de um ano cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a décima parte de uma erfa de flor de farinha, misturada com a quarta parte de um rim de azeite, batido, e para libação, a quarta parte de um rim de vinho. E outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com eles farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e santificarei a tenda da congregação, e o altar também santificarei a Arão, e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus.